Olá pessoal, meu nome é Gustavo Neitz, que depois de muitos pedidos aqui no nosso canal estamos de volta com o nosso quadro Assunto de Programador e hoje eu vim trazer aqui pra vocês o Gabriel Jubal, que é um cara que eu conheci lá nos Estados Unidos no ano passado quando eu fui fazer um estágio na multinacional americana Builderall até gostaria de agradecer o Álvaro, o Eric e todos que me acolheram muito bem aí e foi na Builderall que eu conheci o Gabriel Jubal, só que como eu cheguei lá pra fazer estágio de marketing digital eu nem falei que eu programava, ele também nem me conhecia, nem sabia quem que eu era só que semana passada pessoal, ele me mandou uma mensagem me parabenizando pelos meus vídeos aqui no canal que ele estava acompanhando, que estava gostando bastante, que estava aprendendo bastante e eu pensei, eu preciso gravar um vídeo com esse cara, então se apresenta aí Jubal, quem que você é? Fala aí pessoal do canal do Gustavo, beleza? Então, vim aqui rapidinho a pedido do Gustavo gravar um vídeo sobre como tem sido a minha experiência aprendendo a programar e ir morando no exterior ao mesmo tempo Então, pra quem não me conhece, eu me chamo Gabriel Jubal, moro aqui na Flórida há 3 anos e meio, tenho 20 anos e ao contrário da maioria das pessoas que buscam aprofundar o conhecimento em programação eu não estudo ciência da computação e nenhum tipo de engenharia eu estudo contabilidade, porque assim como eu desenvolvi ao longo dos anos uma paixão por software eu também sou bem interessado no lado contábil das coisas Chão da bola, Gabriel, mas agora eu gostaria de saber de onde que fez esse interesse de programar por que você escolheu estudar programação? Então, a minha história com programação começou mais ou menos uns 2 anos atrás quando ainda no ensino médio, eu decidi fazer um curso titulado Ciência da Computação na época eu não sabia nada sobre Ciência da Computação, sobre software, sobre programação mas eu sempre me interessei bastante em hardware, então eu pensei, por que não vou fazer esse curso? O curso era voltado a aprender os fundamentos de Java e era um curso extremamente interessante o único problema era que o curso era de péssima qualidade os recursos e os professores eram uma bagunça bem grande então eu acabei aprendendo os fundamentos da programação mas eu acabei me traumatizando muito em relação à prática eu imaginei que programar fosse muito mais difícil do que realmente é e eu me traumatizei também em relação à linguagem eu achei Java muito complicado na época porque eu também não entendia nada eu achei a sintaxe um pouco arcaica, meio críptica assim e aí passou um tempo, terminei o ensino médio e aí eu ingressei aqui na universidade que fica em Orlando chamada University of Central Florida comecei meus estudos em contabilidade e aí um tempo depois, já estando na universidade eu percebi que realmente eu sentia falta de todo aquele trabalho com software então eu voltei a aprender a programar mas dessa vez eu vim pelo caminho de web development HTML, CSS, JavaScript, jQuery e por aí vai e desde então eu preciso dizer que assim tem sido uma caminhada fantástica eu adoro mexer com programar e tal e isso também me fez perceber o quão perigoso é uma primeira impressão ruim porque poderia ter me desmotivado a programar completamente e eu tive sorte de que esse não foi o caso e que depois esse interesse voltou eu diria que o maior motivador que me fez querer voltar a estudar isso foi o fato de ser uma disciplina que é extremamente relevante no dia de hoje e que é assim, extremamente boa uma vez que você inclui ela no seu currículo eu acho que mesmo sem uma universidade um conhecimento de fundamentos da programação é fundamental para você ter uma vantagem hoje no mercado de trabalho e assim, a parte que mais me fascina sobre aprender a programar é a facilidade e a democratização dos recursos que estão na internet hoje em dia qualquer pessoa consegue pesquisar no Google, no YouTube alguns tutoriais, alguns artigos e começar a ler a documentação de determinada linguagem ou de determinada ferramenta e começar a aprender sozinho isso quer dizer que você não é 100% necessário que você faça uma universidade mas que é, apesar de ser extremamente recomendado extremamente bem-vindo Tranquilo Gabriel, agora já emendando mais uma perguntinha eu sei que muitas pessoas têm curiosidade de saber você que está aí nos Estados Unidos em sua opinião, qual que é a importância do inglês na programação? e ao longo do meu aprendizado com certeza eu percebi que o inglês ele faz parte e ele interfere bastante no seu aprendizado como programador eu diria que não é indispensável dependendo de qual caminho você for traçar mas que é definitivamente recomendado eu recomendo 100% não só, por dois motivos o principal sendo que você vai ter uma você vai conseguir acessar uma variedade muito maior de conteúdo todo o conteúdo que eu aprendo sobre programar é em inglês aqui e tudo pela internet também então você tendo o domínio do inglês isso te abre a porta para acessar uma gama de informação sobre qualquer que seja o seu nicho como programador sem contar que algumas ferramentas dependendo do seu nicho como o Salesforce e o Amazon Web Services meio que requerem um bom domínio do inglês acho que o Salesforce mais do que o Amazon Web Services e você sabendo o inglês na qualidade de programador você não só vai ter uma vantagem competitiva quando comparado com outros candidatos a uma vaga de emprego, por exemplo mas você também abre aí a possibilidade de morar em outros países caso uma empresa te contrate para trabalhar lá e é isso aí esse é um pouco da minha experiência aprendendo a programar aqui no exterior e não estudando ciência da computação e eu espero que tenha sido útil para vocês eu desejo para vocês o maior sucesso possível nesse caminho nessa caminhada de aprendizado e vamos nessa vamos com tudo até mais Gustavo aquele abraço xa no mal pessoal então eu gostaria de agradecer a todos que chegaram até o final desse vídeo aqui e gostaria de agradecer principalmente ao Gabriel por ter disponibilizado um tempinho aí para gravar esse vídeo comigo então se você gostou desse vídeo não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal deixe seu like aí compartilhe com seus amigos e até a próxima aquele abraço até mais e tchau valeu